Eu não sei de nada, eu não sou de nada, não peço desculpa, não é minha culpa, mas eu tenho que esperar E no longo de dia, quase me derrubou Eu quero é voltar, eu toco na rua, tinta, foi lá pra gente, eu quero é voltar Eu toco na rua, tinta, pra dar e vender Eu comi, e aí se aquilo, um quilo mais daquilo, um quilo mais do início Disso que eu preciso, não é nada disso, eu quero todo mundo, e se cada parte Eu quero é voltar, eu toco na rua, tinta, foi lá pra gente, eu quero é voltar Eu toco na rua, tinta, pra dar e vender Eu toco na rua, tinta, pra gente, eu quero é voltar Tá chegando Vamos mais uma roda em cima e aqui a porta Eu chutei, vamos lá Vamos de cima Lá atrás, lá atrás Eu quero é Lá atrás Eu quero é Te enganar Pra dar e beber Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos misto É disso que eu preciso Não, não é nada disso Eu quero é todo mundo Esse carnaval Júlio que eu quero Como vai acontecer Eu quero é voltar Eu bato na rua Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Eu bato na rua 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 e o Lula está chegando! Vamos agora aqui ouvir o nosso deputado estadual.